O que é o projeto Recardi? Nós vamos fazer aqui uma breve apresentação do projeto Recardi. É um projeto que se iniciou o ano passado, em 2012, e que consiste numa plataforma que permite, antes de mais, acima de tudo, aliás, ser o espaço de encontro entre artistas e artistas, ou artistas e público, espaço de criação e disposição, e ainda de mais qualquer coisa, que nós falaremos um bocadinho mais à frente. É, portanto, a minha designação será esta, uma rede de excelência em cultura e arte digital ativa para a web. Foi feito no início uma análise de outras plataformas que já existem neste género. Tentámos agarrar nos pontos fortes de cada uma, tentámos ser um bocadinho mais criativos e criar, então, esta plataforma que é o Recardi. E os objetivos? Bom, os objetivos, portanto, desta rede, que estará assento numa plataforma virtual, passam pela experimentação e criação individual ou colaborativa de artefactos digitais. Passa também pelo ensino online, portanto, poderá haver oferta formativa, na área da cultura e da arte digital. A preservação digital também terá sido em conta, para manter a autenticidade dos artefactos que serão guardados na plataforma, bem como a salvaguarda dos direitos de autor de cada um desses artefactos. Finalmente, esta rede, esta plataforma, pretende também que esses artefactos possam ser exibidos em qualquer dispositivo, em dispositivos heterogêneos e em outras plataformas complementares que o que a Sara passará a apresentar. Outro ponto-chave desta rede é o entrosamento entre os especialistas, especialistas de tecnologia, de arte, de lazer, de cultura e o grande público. Portanto, o público-alvo não são apenas os especialistas, mas sim todo aquele curioso que quer conhecer, que quer experimentar, ele pode também acender a esta plataforma e utilizá-la. Portanto, a plataforma é uma estrutura modular aberta, ela tem um cariz aberto, inicialmente estão previstos cinco módulos, que são estes que estão aqui, mas ao longo do tempo eles podem ser alterados, podem ser acrescentados novos módulos, portanto não é uma estrutura rígida. Estes primeiros serviços que são oferecidos, os serviços de colaboração e partilha em rede, este é talvez o conceito-chave, oferece funcionalidades que permitem o suporte do trabalho cooperativo. Portanto, várias pessoas podem criar os artefatos em conjunto. Alguns desses artefatos poderão ter uma utilidade rentável do ponto de vista do negócio, portanto do negócio digital, e serão também oferecidos serviços dessa área, para que possa haver, à semelhança de uma editora, a produção de artefatos para um negócio para serem vendidos. Os serviços de salvaguarda e direitos de autor preservarão os direitos de autor, portanto, eles farão a gestão dos direitos de autor, todos os objetos que lá estão, todos os conteúdos para serem acedidos, modificados, para serem disseminados, tem que haver essa salvaguarda, e também nenhum artefato poderá ser acedido sem que haja uma permissão a priori. Portanto, haverá mecanismos tecnológicos que farão esta salvaguarda de direitos de autor. Por outro lado, terá também os serviços de pesquisa avançada e catalogação, portanto, todos os artefatos são catalogados na plataforma, e depois poderão ser pesquisados pelo utilizador final, que pode procurar aquilo que quer encontrar. Os últimos serviços previstos nesta fase inicial são os serviços de preservação digital, portanto, cada artefato será recebido por um curador virtual, esse curador colocará no artefato um selo, e o que é que esse selo contém? Contém toda a informação sobre a obra, o conceito, a data, o autor, toda a informação, para que, no futuro, ela seja salvaguardada à sua autenticidade. Mesmo que mudem os dispositivos tecnológicos, a sua autenticidade deve ser salvaguardada. Passamos, então, às aplicações piloto, que neste momento, portanto, são cinco. Vou começar pela aplicação e-expor. Tal como o próprio nome indica, esta aplicação pretende criar um espaço virtual, onde os artistas podem expor as suas obras como se fosse uma galeria, e o público pode, então, ver, ou outros artistas, tal como a Susana já disse, isto é uma plataforma para tanto artistas profissionais como amadores, portanto, os amantes da arte, e, portanto, é uma galeria virtual onde se poderão expor qualquer tipo de obra, seja de que suporte for. Depois temos a aplicação e-colaborar, que tem como objetivo potenciar a experimentação coletiva de artefactos. Experimentação é uma palavra que é muito comum aqui nesta plataforma, no Projeto Recardi, porque, para além de tudo aquilo que se possa fazer que já tenha sido feito algo do género, nós temos aqui esta questão do é experimentar, e agora sim vem, então, a aplicação de cima, que é permitir que, para além de que se crie alguma coisa que se exponha, que se experimente, que se faça ainda algo mais do que aquela criação que já se pensava que seria possível, se é que consigo fazer explicar. Portanto, no e-colaborar é isso, é uma experimentação, mas coletiva, como isto é uma plataforma aberta a todos os artistas, podem então criar aqui uma rede, uma rede de contactos, um coletivo, para trabalhar. O e-experimentar, vou deixar então assim aberto, é dada a experimentação, um bocadinho a puxar pela criatividade dos nossos utilizadores. Temos depois a aplicação e-aprender, que é então virada para a oferta formativa, como falámos também, é um dos objetivos. Os utilizadores podem criar cursos e podem também frequentar outros cursos, claro, online. Temos aqui uma grande vertente de e-learning, que é também uma das características deste projeto, é virado para o ensino à distância, portanto, o ensino online. É narrar, é então a aplicação final, que é virada para o e-book, como falámos aqui também há pouco na apresentação da Isa Mestre. O utilizador pode criar, é narrativas, que podem ser interativas, o objetivo é que seja o mesmo, que explorem então esse conceito de interatividade dos esportes digitais. E, neste caso, nós queremos focarmos em narrativas lúdicas, portanto, viradas para o ensino, para estudantes, porque, mais uma vez, portanto, as nossas explicações estão todas relacionadas. Isto é uma plataforma que, para além de se virar para a exposição de trabalhos de artistas, também nos queremos focar um bocadinho neste ensino à distância. E isso explica-se também porque um dos nossos parceiros, porque agora vou também falar de quem são, então, as pessoas que estão por detrás deste consórcio do Recardi, do projeto Recardi, temos a Universidade Aberta, o Centro de Computação Gráfica, temos o Instituto Politécnico de Viana do Castelo, a Universidade de Coimbra e a Universidade do Algarve, que somos nós, então, os representantes. Portanto, estes cinco estabelecimentos de ensino. E depois temos duas empresas, Edigma e Metatec, que foram todos escolhidos de acordo com as suas competências e as mais-valias que poderiam, então, trazer para o projeto. Nós, pelo CIAC, portanto, estamos virados para a arte e para a parte da comunicação, como é óbvio. Então, vamos lá. 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 Vamos lá.